Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Tsiochi, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, e esse é um game indie pra PC no estilo point-and-click, né? E ele foi desenvolvido pelos estúdios All Know e Smile. Aliás, muito obrigada pela equipe do game por nos mandar um jogo pra gente poder fazer o vídeo aqui no canal. Bom, vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Tsiochi. E hoje é dia de aventura! Isso aí, galera, vamos lá então, vamos começar um novo jogo. Há muito tempo em um lugar próximo, ainda que distante, um reino da lua crescente das duas estrelas. E era governado pela rainha boa, uma monarca amada, forte, de bom coração e sabedoria. Mas logo terminaria o tempo de paz, né? Chegaram notícias da fronteira. A fênix, a antiga fera, trouxe as chamas para todos que se aproximavam. A rainha disse, minha querida, você deve entender. Eu tenho que ir para uma terra distante. Lutar por você e todos que eu amo. Mas em seu coração, a princesa sentiu medo. Liderando o exército, a rainha cavalgou para longe. Todos rezaram para que ela voltasse logo para casa. Exceto um, que ficou no castelo, para usar a ausência da rainha para seu próprio benefício. Sempre tem, né? Sempre tem um maldito. É, o feiticeiro real, né? Olha, ele queria realizar o seu plano sinistro de governar as mentes de todas as mulheres e homens. Ela se posicionou na torre mais alta. O feiticeiro liberou o seu poder. O céu escureceu e vieram raios. O castelo começou a se transformar. Poxa! As torres, que eram brilhantes, ficaram escuras como a noite. Vieram horrores rastejantes jamais falados. O malévolo feiticeiro e seus capangas tornaram o castelo seu domínio. Enquanto a princesa bravamente lutava, ela acabou sendo presa. Levem-na para o calabouço. Façam dela uma prisioneira. Deixem-na lá e tranquem a porta. E não me interrompam mais. Vamos lá, time princess! Galera, a gente vai ter que fugir aqui então, né? Começa o game e a gente controlando a princesa Tsiok e tendo que fugir. Beleza, é com a gente. Deixa com a gente. Esse é um game estilo point and click, né? Então a gente vai ter que descobrir como escapar aqui. Vamos ver com o que a gente consegue interagir. Tá, vamos ver. A gente tem ossos, tem fogo. Tem aquela lâmina ali em cima. Olha que caveirinha. A gente faz pasquinha na caveira. A gente consegue pular. Pode olhar aqui, ó. Olha o bichinho se mexeu. É sinistra, hein? É sinistra, hein? É sinistra, hein? Olha essa vida. Silence! Aqui tem uma comidinha, ó. Olha, tem um bicho ali. Olha a caveirinha. Sério, que lindo esse jogo. Legal, né? Tá. É uma corrente, né? Tá, a gente consegue interagir com algumas coisas. Com ele. Ele tá se coçando, ele entediado. Aqui, ó, tem um sarcófago, né? Dentro ali da cadeia, o que que tem? Dentro da cela. Aqui não tem muita coisa. Tem só a caveirinha, se eu ver essa janela aqui. Olha, ela dá uma espiada ali, hein? Ah, a gente consegue ver o pátio aqui. Ó, caiu. A toalha em cima de alguém ali, o estandarte. Vamos ver, a gente tem a nossa bolsa aqui, ó. Tem um medalhão. Ah, será que a gente pode subornar o guarda? Não, né? Já tentei com a linha mais fácil. É, que ideia, não? Essa eu gostei. Tá, mas aqui não deu, né? Tá, vamos tentar botar aqui. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí! Olha aí! Mas ele pegou de volta. Ali. Qual é que é a dele? Tá negociando? Não, ele devolveu pra ela. Devolveu? Que revoltado. Tá, mas isso aí tem a ver. Ela já mexeu com o ambiente. Ah, aí, ó. Ah, ele pegou de novo. Ah, é o tempo. É o tempo. Ah, será que ele não fica distraído e a gente pega a chave? Acho que sim. Vamos tentar. E ele fazendo... Vamos ver se a gente consegue ir rápido, então. Ah! Ah, agora caiu! Aêêêê! Nossa! Meu Deus, que errado! Para, caiu lá no monstro. Nossa! O monstro se enfureceu ali. Olha, o feiticeiro! Olha! Que bagunça é essa? Ih! Como é que eu vou conquistar o mundo se eu não tenho um momento de paz no meu próprio castelo? Meu Deus! Ai, a chave caiu lá embaixo. Caiu. Be quiet! Você espiqueta. Ele levou no medalhão de ouro. Levou, mas deixou a chave, né? Mas a chave ficou com o monstro. Tá, clica nele. E agora? Não tem mais nada agora. Tá, mas deve haver algo. Tá. Nossa, aqui, ó, desmanchou o bichinho. Ah, agora ela pode interagir aqui. Ah! Que não tem ninguém olhando. Ih! Meu Deus, ó, levanta. Levanta, minha filha, vamos. Dá para comer um pãozinho? Vamos alimentar o bicho. E aí? Aqui a gente consegue jogar aqui. É, rolou. Olha aí. Ah, em retribuição. Olha lá, cara. Olha ali. Tipo, boa menina. Gostei, viu? Legal. Tá, galera, vamos olhar aqui, então. A gente tem alguma coisa para interagir aqui? Não, né? Vamos só ir embora mesmo. É, acho que agora já deu dessa sala. Beleza, vamos lá, então. Vamos usar a chave aqui. Vamos, princesa Tsioki. Estamos contigo. Legal, né? Ah, vamos lá. Tá, a gente está no calabouço aqui, né? Olha ali. Nossa! Olha o gato. Acho que o gato tem que ir. Opa, ele nos viu. Aí, aí, é. Pois então! Ups! Olha aí, o monstro. O monstro é nosso amigo agora. O monstro está com a gente. Tá, a gente pode continuar, né? Ficamos nessa. Gostei. Olha ali os guardas. E agora? Ixi, vamos embora. E agora? Vamos lá, vamos fugir. Pois então. Tem umas espadas aqui. Ah, ela se escondeu ali. É. Tá, a gente descobriu uma salinha aqui, ó. Uma catacumba. É. Nossa, tem alguém ali dela. Que horror. O que tem aqui? Tem um buraco? Ah, não se enfia aí. Ah, tá faltando alguma coisa. Ah, uma pecinha. Ali ele tá, hein? Não sou o olhar, hein? Ah, não acredito. Se enfiou bem no lugar. Bom, acho que dá pra botar aqui. E aí? E aí, que acho que é isso aí mesmo. Nossa. O pó caindo. Tá, agora que a gente colocou, acontece alguma coisa? Não, a pecinha tá encaixada. Não é. E agora? Ah! Ah, tem que encaixar, acho que fazer o desenho. Uhum. Ah, todos tem que ter o desenho. Aham. Aí. 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 Olha aí. Ó. Ai, meu Deus. E agora? Não tem nada aqui. E aí? Tem que ter o espaço pra colocar alguma coisa aqui? Não sei. Não quero. Ah, aqui, ó. Ah, cinzas? Não funcionou, né? Não. É, mas é o espaço pra alguma coisa. Aranha. Aranha. Ela também tá se enfiando no negócio ali. Umbá. Ah, olha só. Umbá. É uma capa da invisibilidade. Que malandrinha. Ah, já conseguimos um item importante aqui, hein? Tá, eu acho que com essa capa a gente talvez consiga passar pelos guatas. Aham. Vamos tentar. Urgente! Olha ali. Vai caminhando e não. Sério muito Harry Potter. Isso foi legal. Referência do Harry Potter aí, total. Acho que vai lá. Tem uma alavanca lá, né? Ai. Vamos mais ligeiro, minha filha. Vamos. Ela tá com medo. Olha aí. Capa, capa, capa. Ah, não deu. Não rolou. Não deu o tempo. Ó, foi muito ali, hein? Faz ela ir caminhando já. Ih, já vi que a gente vai ter que usar nessa capa, hein? Aham. Ah, apagou a louça. Uhum. Nossa, a capa voou. A capa voou, galera. Mas aí, será que eles veem ela? Eu acho que não. Só tá a mãozinha. Meu Deus. Ah, viram. Tá, vamos tentar aqui. Tá tudo escuro. Tá, aqui ela vai cair, né? Ih, a capa ali, ó. Tá, sumiu. A luz, a luz. Ah, aranha aqui, aranha, aranha, aranha. Ah! Olha ali, vai cair. Meu Deus. Ai, que graça. Olha, ela tá meio cansada, eu acho. Exausto. E assim a gente perdeu a capa também da invisibilidade. Pois é. Não, minha filha, vamos logo. Caiu. Ai, meu Deus, e agora? Aranha, aranha, aranha. Ai, ai, ai. E agora? Meu Deus, a gente morreu. Ai, isso agora é pra ver, não. Pula. Ela pula? Ela pula, não. Eu acho que ela pula. Eu acho que a gente vai ter que evitar aqui os ataques do... É. Te abaixa. Coitado dos gatinhos aqui, hein. Ai, pula, 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 pula. Ai. Será que em algum momento ele para? Vamos ver. Vai ter que te abaixar. E aí, é. Ele ficou furioso agora. Ah. Ai, sério. Então, tenta chegar aqui. Tá com muita treta aqui nessas casas. Que coisa séria. Conseguimos aqui. E ali é um malvado também, né? É. E agora, você está subindo com esse saco aí. Olha ali. Queria uma gente. Nossa. Ah, ele se assustou. E agora? Tem que fazer o saco descer. Olha ali. Não, não era isso. Tá. Tem que fazer para o outro lado. Aí. Clica no saco. O que tem? Ah, olha aqui. Caiu aqui embaixo. Tá. Isso aqui, o que que é? Ah, lança. Eles derrubaram. Bah. Fura o saco. Não. Ah, aqui, ó. Tem que alcançar aqui embaixo. Não derruba. Meu. A gente caiu na teia da aranha. É. Tá. Levanta aí. Levanta e vamos lá. A aranha. A aranha é nossa amiguinha. Mais ou menos. Nossa, ela grudou na cara a teia. Tá. Os pedacinhos de madeira aqui que a gente está pegando. E aqui no cara tem alguma coisa. Como é que a gente vai subir também, né? Ah, aqui? É. Tá, a gente tem a... Ela não pode se grudar na parede? Tentar botar os gravetos aqui. Aí, ó. Uhum. Dá pra subir. Ela bem aventureira. Bah, aventureira. Bah. Roots, né? Roots. Beleza. E aqui dá pra interagir alguma coisa ainda? Ah, agora tá faltando a rodinha. Uhum. E os gravetinhos não precisam. É. Ah, vamos usar a teia talvez pra... Pra grudar a manivela pra baixo? Aquela manivela desse? Não. Não. Também não. Ah, os gravetinhos ficaram aqui, na verdade. Ah, então vamos tentar botar eles de volta aqui. Agora acho que vai... Oi, olha, olha. Vamos botar isso nele. Agora talvez você tenha que jogar os inimigos? Meio rápido. Esmagou ele. Escondeu. E agora? Vamos ter que ir rápido aqui, talvez? Ah! Ah! Ah, eu não acredito! Ah, deu certo. Sério, é muito aventureira. Olha lá, tem alguém... É o feiticeiro. Feiticeiro é a torre dele, né? Ah, tá. Tem que esperar. Cada vez que ele some, tem que ir indo por um gominho. E aí, eu vou trolhando. Nossa, tá bem vijado aqui. É. Ai! Ele viu. Não acredito. Na última ele viu. Mudou o padrão. Ah, conseguimos. Ah, a gente chegou aqui, ó. Lembra que a gente tava lá na prisão? Lá no comecinho na prisão. Deixa eu ver. A gente pode ir pra vários lugares aqui ou... Acho que sim. Opa! Uma flecha. Aí, ó. Bom, vamos descobrir como é que a gente segue aqui. E, galera, a aventura continua aqui, hein? Bom, então vamos lá pras notas desse jogo, né? O que a gente pode falar de jogabilidade? Olha, esse é um Game Point and Click. Então, tu aponta e clica, né? Pra interagir com os objetos da cena. Aí, tu vai descobrindo ali os enigmas e vai evoluindo a história. É, o jogo, ele é tudo, assim, baseado em puzzles, né? Então, a pessoa que vai jogar aqui, ela tem que gostar de quebrar a cabeça pra descobrir as soluções aqui de cada parte do jogo. Mesmo assim, talvez algumas soluções pudessem ser um pouquinho mais intuitivas. Então, a nossa nota pra jogabilidade é 3,5. Bom, e de enredo, o enredo é bem legal. Ele conta a história da princesa Tsiok, que foi aprisionada no castelo pelo feiticeiro. E, assim, a rainha tá fora porque ela tá liderando o exército na defesa do reino. O enredo, ele é bem envolvente, né? E vou dizer até que tem uma pegada um pouco Disney dessa princesa ali no castelo. O ambiente todo lembra bastante os desenhos da Disney. Mas essa princesa aqui, ela é bem ativa, perspicaz e até um pouquinho da pá virada, né? Então, a nossa nota pro enredo é 4. E de gráficos, esse é um game muito lindo. Tem uma pegada bem artística. E tu vê de longe, né? Que tiveram um cuidado imenso com essa parte. É, o jogo, ele é todo desenhado à mão, né? Então, nesse sentido, ele é bem artístico. Porque os artistas aqui desenharam quadro a quadro à mão, né? Então, dá pra gente imaginar todo o esforço, toda a dedicação que eles empregaram nessa parte do visual do game. Então, a nossa nota pra gráficos é 4. E de som, esse é um game com umas músicas bem bonitinhas, né? Tem uma pegada bem exagerada, assim, de game de animação. O que deixa o game bem legal. É, tem várias músicas ali. A trilha sonora é bem caprichada desde o momento em que a princesa ali é capturada. Ou quando ela consegue resolver ali algum puzzle. Então, essa parte sonora tá bem caprichada também. É, apesar disso, não tem nenhuma música marcante, né? Nossa nota pra som é 3,5. E de diversão, pra quem curte esse tipo de game point and click, com a pegada de animação, com a pegada artística, realmente é bem divertido. É, tem alguns trechos que são mais fáceis, mas ele não é um jogo óbvio, né? Em alguns momentos ali, a gente vai ter que quebrar a cabeça mesmo pra encontrar soluções e conseguir avançar no jogo. E a nossa nota pra diversão, então, é 4. Bom, de localização, infelizmente, esse game não é localizado em português brasileiro. Então, assim, a gente não vai conseguir fazer análise dessa parte. Bom, então, considerando esses aspectos e o fato de ser um game indie, né? A nossa nota pro game Tsioc é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives lá no Facebook e na fanpage Budog Nerd, segundas, terças, quintas e sextas, às 7h30 da noite, no horário de verão. E até a próxima! Música